Mesmo com uma pandemia que matou milhares de pessoas no mundo, muita gente se recusa a tomar a vacina criada para combater a Covid-19. Mas o que está por trás dessa recusa? Seria a falta de informação? Ou uma informação completamente distorcida, vinda principalmente dos grupos de internet? Na tela, Patrícia Piazza. Um trabalho incansável e repetitivo. A vacina é segura, a vacina é eficaz. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de crianças já foram vacinadas. Não tem por que as pessoas acharem que é um risco, que é uma vacina experimental. Ela não é experimental, eu vivo falando isso, não é uma vacina experimental. É uma vacina que já está sendo utilizada, que foi regulada, que foi autorizada pela sua segurança e sua eficácia. Autoridades sanitárias, pesquisadores, médicos, todos unidos na luta contra o coronavírus. Mas ele não é o único vilão dessa pandemia. Tem gente se deixando contaminar também pelas notícias falsas. Por isso, tem sido importante bater na mesma tecla todos os dias. Quando a gente tem uma vacina para mudar esse cenário, como foi feito no adulto, a gente precisa colocar isso de forma muito robusta para a população entender que agora é a hora da gente se preocupar com a Covid em crianças. A grande maioria das pessoas internadas em ambiente hospitalar ou de terapia intensiva tem dose incompleta da vacinação ou não se vacinaram. Então o reforço ou o esquema completo de vacinação é para diminuir a gravidade da doença. Isso tem comprovação já, os dados têm mostrado isso. Números, comparações de dados, estatísticas que não acabam mais. Tudo isso para convencer as pessoas de que elas podem confiar na ciência. Mas como fazer se muita gente tem ali na palma das mãos um bombardeio de informações nem sempre verdadeiras? É que a internet, principalmente as redes sociais, tem o poder de manipular o conteúdo que é entregue a você. E isso, de uma certa forma, pode te impedir de enxergar novos horizontes. O Carlos explica melhor. A ideia da rede social é você gastar mais tempo ali dentro. Então, quanto mais ela é assertiva no conteúdo que ela te entrega e personaliza melhor o conteúdo de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus gostos, ela faz com que você fique e consuma mais conteúdo. Então, acaba que você, tendo esse pensamento e procurando termos sobre isso, justamente para validar o que você pensa e acha que é certo, a rede social não vai continuar bombardeando você sobre isso. As mentiras sobre a vacina vão desde mudanças de DNA, instalação de chip, até mortes de pessoas que teriam sido causadas pelo imunizante contra a Covid. Imagens do jogador brasileiro Alex Apolinário, que morreu em janeiro do ano passado em Portugal, vítima de uma parada cardíaca, circulam nas redes sociais, com a informação de que a vacina foi a culpada pela morte do atleta. Mas a família e o Alverca, time que Alex jogava em Portugal, afirmaram que ele ainda não tinha sido imunizado. Na época, não tinha vacina liberada ainda para a idade dele. Você precisa entrar nos portais, verificar de onde vem essas informações. Existem também portais para verificar esses fatos, para realmente você não construir o seu pensamento apenas com o que você vê. Lembra disso. Todo o conteúdo distribuído para você é alinhado ao seu perfil. Discutir com os chamados negacionistas, muitas vezes é o mesmo que dar murro em ponta de faca. Em Alagoas, teve gente até levando o marido amarrado para vacinar contra a Covid. Essa psicóloga explica que antes mesmo da internet, essa negação já existia. E tem uma explicação para isso. E o negacionismo é um comportamento que o ser humano apresenta quando ele nega fatos e dados. E por que a gente faz isso? De negar dados, de negar fatos, de negar evidências, de negar a ciência? A gente faz muitas vezes para se proteger. Então, quando eu estou num momento que eu não sei de nada e não saber de nada causa medo, causa apreensão, pode causar pânico, a gente pode ter a tendência de negar a verdade. Então, a gente faz isso para se proteger. Ela orienta a ter paciência, mas nunca desistir de tentar abrir os olhos da pessoa para o que é certo. Eu acho que o caminho é também se questionar e não ficar preso a próprias verdades, a essas verdades absolutas, porque de absoluta a gente não tem nada. Obrigado. Obrigado.